Como recrutar? Qualquer pessoa na rua pode ser recrutada. Você segura aqui, aperta R1 para você perfilar e aí você segura o triângulo. Eu empurrei o cara, né? Missão de recrutamento iniciada. E aí você vai fazer uma missão para poder ajudar ele. O Bagley vai falar com você. Depois que a missão estiver pronta, automaticamente ele já vai estar dentro do seu time de equipe. E depois que você recrutar, ele vai aparecer aqui no final do quadradinho de várias pessoas que você já recrutou. Ele por enquanto está aqui, estamos recrutando. E vai aparecer aqui em missões, a missão de recrutar ele. Se eu apertar o X aqui, eu deixo de rastrear a missão. Se eu apertar o X aqui, ele já está rastreando. E no mapa, inclusive, ele vai mostrar para mim qual a localidade, depois que o Bagley acabar de falar. Vamos pular aqui. Pronto, ó. Neutralizar o Capanga, ele já está aqui, já mostrou o local. Neutralize o Capanga do Clan Kelly. Simples assim. Se você está curtindo os tutoriais, se inscreve no canal. São vídeos novos todos os dias. Até o próximo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.